Humberto, como devemos pensar a arquitetura de um negócio? Acho que hoje a gente fica claro da própria forma que Silvio News e o Lex colocam no livro Na Negociação 3D, que a gente não adianta negociar usando só a primeira dimensão na mesa ou a segunda dimensão de interesse. Cada vez mais no mundo complexo que a gente vive esta visão de olhar de fora na terceira dimensão, fora da mesa e pensar qual que é a melhor arquitetura, qual que é o melhor escopo para eu colocar na mesa de negociação é fundamental. E aí esta visão de você conhecer muito bem quais são os teus interesses, conhecer muito bem o que gera e cria valor para você e aí se colocar no lugar de todos os outros negociadores ou de todas as outras partes que estão na mesa com você e entender o que é valor, como que você cria esse valor, como você monta a arquitetura ou o escopo da negociação para gerar valor para todas as partes envolvidas. E para fazer isso um dos pontos chaves é você garantir a sequência correta do quem que você vai falar para fazer esses alinhamentos. Ou seja, muitas vezes a gente tem ansiedade de querer falar com a pessoa que tem o poder de tomar a decisão, né? Vamos falar lá com o decisor, vamos falar com o presidente da empresa. Às vezes você até consegue marcar essa reunião, mas eu falo, às vezes você chega vendido, né? Porque você não tem todas as informações. O mundo complexo de grandes empresas obrigam mesmo um CEO alinharem com outras áreas antes de fechar um grande acordo, um grande contrato. Então, precisa ter um alinhamento jurídico, precisa ter um alinhamento financeiro, precisa ter um alinhamento da área fim, se é RH, se é vendas, comercial e etc. Então, às vezes, você garantir que você vai falar com outras partes. Então, antes fala com o presidente. Se você fizer a sequência correta, fala lá com o diretor financeiro, fala com o diretor comercial, fala com o diretor, diretora comercial, diretor, diretora de RH, para daí falar com o presidente, com a presidente da empresa, faz mais sentido. Então, entender a sequência correta para você conseguir montar o acordo correto para quando você tiver a chance de fechar o acordo que você está preparado para isso.